Bom dia. Alô. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Irenido, eu falei não, ainda claro, por gentileza, Hélio de Araújo. Eu era o Hélio de Araújo, agora meu nome é Jorge Alex. Eu mudei de nome, porque esse nome aí já tava todo cagado, não dava pra comprar mais nada, aí eu mudei de nome. Meu nome agora é Jorge Alex. Entendo. Entendeu? Bom, será que o motivo do contato é apenas pra agendar a retirada de equipamento? É, cara, mas aí vocês têm que entrar em contato com o Hélio, né? O Hélio, eu não sou mais Hélio, então aí vai ficar complicado. Compreendo. O senhor não conhece? Não, eu era o Hélio, mas aí eu tava tentando comprar as coisas, o nome dele tava sujo, aí o que que acontece? Eu mudei pra Jorge Alex. Agora se eu quiser comprar, eu posso comprar. Meu CPF é outro. Mudei tudo, entendeu? Certo. Os equipamentos. Ah, e vocês têm que procurar, aí vocês têm que procurar com o tal do Hélio, né? Entendeu? No caso, o senhor, porque o senhor que era ele. Não, mas eu era ele, agora eu não respondo mais por ele, não. Sim, trocou o nome, não os equipamentos. É, mas aí só com ele, esse negócio é só com ele, entendeu? Aí como ele já era... No caso, o senhor. Não, no caso eu era ele, agora não sou mais, não tem mais negócio de equipamento, entendeu? Não, você trocou o nome, não de pessoa. Mas aí, se eu troquei de nome, tudo que tá no meu nome, eu respondo por isso. Mas não tá no meu nome, eu não respondo mais não, entendeu? Entendo, sim. Mas assim, o senhor trocou de nome, não de pessoa. O senhor não conhece isso? É só falar, não conheço. O senhor não conhece? Não, era eu, cara. Era eu, mas agora eu não sou mais, então não adianta, né? Então os equipamentos que eram da NET estão na sua residência, isso? Não, eu não moro mais no mesmo lugar, eu não tenho casa não, eu sou novo. O CPEP é novo, tem que comprar casa, comprar carro, entendeu? Mas com quem ficaram os equipamentos que eram da NET? Aí só com o Hélio. Senhor, o senhor trocou de nome, não de pessoa. Então, só o Hélio. Aí tudo que era do Hélio, eu não respondo mais por ele, nem sei de nada, não lembro. Nem nunca vi. Comprimei. Então o senhor não conhece a pessoa. Vou deixar registrada essa informação. A ligação foi gravada para a segurança. Claro, agradece a atenção. Tenha um bom dia. Para você também. Boa sorte aí, tá? Obrigado.